Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, como ficou o vestiário do Corinthians antes e depois da vitória do Corinthians contra o Universitário pela Sul-Americana, jogo que classificou o Corinthians para a próxima fase. O técnico Wanderlei Luxemburgo soltou até uma piada no vestiário e todo mundo caiu na risada. Dá uma olhadinha em tudo o que aconteceu e ao final do vídeo veja o professor Wanderlei Luxemburgo 100% original. Acompanha comigo, fiel torcedor. É nós contra eles, é nós contra eles, acabou o caralho. E nós vamos ganhar, podem ter certeza absoluta, nós somos bons pra caralho, vocês são bons pra caralho. E vocês vão marcar a etapa, podem ter certeza que eu estou falando pra vocês. Vocês vão marcar caralho aquela pulecada, mesclado, caralho. Vieram aqui, não tiveram medo, jogaram, voltou todo mundo pra casa, triste pra caralho. E nós voltamos feliz pra São Paulo, certo rapazada, vamos lá. O vídeo deu um crescimento, vocês tomam parabéns, porque nós avançamos e conseguimos tirar um adversário, um poder, um estilo difícil, tá. E vocês conseguimos sair do caralho, parabéns. Foi na hora da emoção, foi um erro. Já pedi desculpa também ao grupo todo aí. E agradecer a vocês, né, porque na hora que precisou vocês estavam lá do meu lado e estamos juntos aí. A gente não sai consentendo ainda. Gente, o filósofo oncembul, merdas carradas aí não voltam. Ser corinthiano é bom Bethol? Demais. Obrigado.